Putaria é braba, certo? Nem muitos gostam, poucos odeiam, mas porém tem que respeitar E nós manda assim, putaria agressiva pra todas vagabundas que gostam de sexo Dá o cu, chupa e engole leite, falou? Nós tá falando só sinceridade, nós não mente não, falou? Nós sabe como funciona, gosta, gosta, não gosta A filha que você fez, todo mundo tá comendo A filha que você fez, todo mundo tá comendo Pagaba de santinha, por trás ela tava metendo Sua filha pagaba de santinha, por trás ela tava metendo Sua filha pagaba de santinha, por trás tava metendo Só pistolada na cara da Ju, só pistoleira que adora bambu Senta, cavalga, trava, cavalga, pega minha vara e bota no cu Senta, cavalga, trava, cavalga, pega minha vara e bota no cu Vai ser maldade, se não tiver camisinha, mas usa sacola Senta, cavalga, trava, cavalga, pega minha vara e bota no cu Só pistolada na cara da Ju, só pistoleira que adora bambu Senta, cavalga, trava, cavalga, pega minha vara e bota no cu Nós, ela tem aí o boquete fenomenal Tem aí o boquete fenomenal Lambinho gostoso, com preenchimento labial Lambinho direito, com preenchimento labial Lambinho gostoso, com preenchimento labial Lambinho direito, com preenchimento labial Onde tem o boquete fenomenal, tem o boquete fenomenal Nambi gostoso com preenchimento labial Nambi direito com preenchimento labial Nambi gostoso com preenchimento labial Nambi direito com preenchimento labial É o DJ Ciclone barulha nos paredão Na carimbada o nome do Ciclone na favela